Salve rapaziada, quem assiste meu canal, mano, como que vocês estão? Vocês estão de boa, mano? Rapaziada, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o valor que eu tenho Olha só, arrancaram o adesivinho aqui, ó, do tanque, cara Eu parei no cartório pra resolver o negócio, na hora que eu voltei tava sem Triste Mas enfim, rapaziada, vim falar um pouquinho sobre o valor do IPVA Na moto E o valor que eu gasto nela aí Rapaziada, esse ano veio pra mim, o valor do IPVA dela veio R$ 1.910 Pra pagar tudo em setembro, né, ali no mês 10 E R$ 1.780 pra pagar parcelado, né, pra começar a pagar agora em março R$ 1.780 em 10 vezes E... Cara, veio um absurdo de caro, rapaz Esse país nosso vai levar nós pro buraco Muito caro, muito caro mesmo É... já tenho muita dívida nessa moto, né, cara Tenho... dívida não Já tenho muito gasto nessa moto A cada 7 mil quilômetros Eu tenho que trocar o jogo de pneu Que tá aí no valor de R$ 1.700 R$ 1.000... até R$ 2.000 Entre R$ 1.700 e R$ 2.000 o jogo de pneu dessa moto E... Nossa, eu tô gripado, rapaziada Desculpa aí o... toda hora E... E aí? Bom mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se ela é bom mesmo Pode crer, meu carinho Valeu, chefe É isso, rapaziada O pessoal gosta Enfim Voltando aqui ao assunto Cara, tá muito caro manter isso E assim... não tô reclamando, né Porque... Quem compra sabe o... O gasto que é Pra ter, pra manter E... Mas assim... A alegria que dá Pelotar isso aqui, cara Não tem igual, mano É muito bom É muito bom Tá louco Eu gosto demais É muito bom Mas então, rapaziada É... Cara, pra... Eu... Cada revisão Aí... Tá no valor de R$ 400 Reais Na concessionária, né Lógico Eu não sei E nunca fiz cotação em outro lugar Mas é... Mas é... É nesse valor Nessa faixa A troca de óleo Fica aí no valor de R$ 250 Com o Motul O semi-sintético Né Que é um dos melhores Aí no momento É até agora, né O que eu fiquei sabendo É um dos melhores E... É isso É um gasto que você tem Com a moto aí Seguro Seguro... Eu não faço seguro De... Banco Meu seguro é... É... Cooperativa, né Eu tenho... Eu faço uma associação Chama Solid Aqui de Goiânia É uma das maiores É... Cara, que susto Achei que era polícia É uma das maiores Aqui de Goiânia Até hoje Eu nunca ouvi falar Ninguém falar mal É uma... É uma associação Muito boa Né Por enquanto Muito boa Mas então É isso, rapaziada Fiquem comigo aí Pra mais vídeos Vou começar a fazer vídeo Agora mais frequente Tava com a moto parada Pintando Fazendo as coisas Mas agora eu voltei Beleza? Fui! Fiquem com Deus! Até a próxima!